O que é a consagração? O que é a consagração? Ô, Matheus, não, você pode se consagrar sem jejum. E você pode fazer jejum sem se consagrar também. A consagração é um período que você tira para a meditação, pode ser uma semana. Aí a Bíblia fala que o marido quer tirar, ele tem que perguntar à esposa se pode concordar. Aí ele sai, ele abandona, não o lar, mas deixa o convívio marital por uma semana, mas depois volta correndo, porque já se consagrou e não precisa depois. Aliás, ninguém se consagra para não fazer o que é dever. O marido deve a mulher, a assistência, a mulher deve o marido e os dois devem estar sempre em acordo. E jejum? E jejum você faz também parcial ou, bom, jejum, eu não quero comer carne, eu vou passar aí de Daniel, tem pastor que faz 21 dias que ele passou, então eu não vou comer carne, vou comer só legumes. E o outro vai passar 24 horas sem comer nada, também mais do que isso é meio perigoso, até 24 horas para quem tem problema, problema de glicemia alta e baixa principalmente, aí tem que consultar o médico. Agora tem gente assim, eu posso beber água? A água é o único líquido que não tem energia, ele não engorda, ele não faz nada, ele só sacia a gente. Tem pessoas que fazem sem água, mas fazer com água não tem problema também, que é o jejum que está deixando de se alimentar. Mas talvez ele queira também deixar de beber água. Tem gente que tem que fazer jejum de falar, né? Fala demais, né? Então fazer um jejum de falar também é bom, parar por um pouquinho tempo, senão vai ficar muda. Já deu a linguagem toda. Deus te abençoe, tá?